E passamos à apresentação da professora Carla Sousa, que é coordenadora do Mestrado em Parasitologia Médica. Sejam bem-vindos à apresentação do Mestrado em Parasitologia Médica e obrigada pela oportunidade à organização do dia aberto para estar aqui a explicar um bocadinho o que é que fazemos em Parasitologia Médica. E estes são os nossos agentes. Portanto, tal como a minha colega disse, o meu nome é Carla Sousa. Eu, juntamente com os meus colegas Isabel, João, Henrique, Luzia e Silvana, somos a comissão científica deste Mestrado. A palavra que se centra neste Mestrado é Saúde Humana Global, mas no Mestrado de Parasitologia Médica nós incidimos essencialmente em doenças infecciosas, que incluem as grandes patologias tropicais, mas que infelizmente hoje em dia já não estão tão restritas às regiões tropicais como se tiveram no passado. Mas também doenças emergentes, algumas armovídicas, que vocês de certeza já ouviram falar, como o caso de Zika, Dengue e Chikungunya, e também doenças negligenciadas, cujos agentes patogénicos são parasitas, que é o caso da homocercose ou da chistosecose. No entanto, aqui no Mestrado de Parasitologia Médica, e isso depois reflete-se quer nas temáticas que são abordadas, quer até mesmo no corpo docente, nós fazemos sempre uma abordagem um pouco global sobre estas patologias. Portanto, nós não só damos o agente etiológico, ou seja, o agente patogénico, mas também os seus vetores, no caso de existirem, tentamos sempre dar um aspecto, embora não seja predominante no nosso Mestrado, até porque existem Mestrados direcionados para isso, um pouco de clínica, e muito sobre a epidemiologia e o controle destas patologias. Os nossos alunos são muitas vezes estudantes, que vêm, ou seja, pessoas que terminaram o primeiro ciclo, a licenciatura, e chegam-nos aqui estudantes de origens muito variadas, no sentido em que temos farmacêuticos, pessoas que se formaram em análises clínicas, veterinários, biólogos, médicos, enfermeiros, mas para além destes profissionais ou destes estudantes que pretendem prosseguir os seus estudos, nós também vamos encontrar dentro dos nossos alunos já pessoas inseridas na área da investigação e profissionais, nomeadamente profissionais na área da saúde. É o objetivo destes nossos discentes, e também é o objetivo, obviamente, do corpo docente, que eles saiam daqui preparados e capacitados para seguir carreiras na investigação ou na docência universitária, se assim o desejarem, portanto, progredirem, por exemplo, para um curso de doutoramento, mas porque o curso é muito prático, mais de 50% da carga do horário é direcionado a aulas práticas, e aulas práticas quer de laboratório quer de terreno, nós queremos que os nossos alunos saiam daqui capacitados para fazer diagnóstico, vigilância e controle, quer de parasitoses, quer de arboviroses, ou seja, neste caso estamos aqui a falar numa área da microbiologia, os vírus, mas que são agentes patogénicos que provocam doenças humanas ou, por vezes, também doenças nos animais, mas que são transmitidos por vetores. Também temos alunos que, por vezes, integram agências de promoção para a saúde e, essencialmente, de assistência humanitária, e alguns deles são absorvidos pela indústria, nomeadamente a indústria farmacêutica e biotecnológica, e no caso, particularmente da parte biotecnológica, nós vamos encontrar esses alunos, quer na sua vertente de desenvolvimento de produtos, quer ver nas linhas de montagem e produção e na comercialização desses mesmos produtos. O plano curricular do mestrado, portanto, é constituído por oito unidades curriculares obrigatórias. Aqui vamos encontrar as três grandes áreas da ciência da parasitologia médica, portanto, a entomologia, a elmentologia e a protosologia, e depois segue-se oito unidades curriculares opcionais. Os alunos podem escolher todos os anos diferentes unidades curriculares opcionais, portanto, nós temos um leque de treze unidades opcionais e todos os anos diferentes unidades opcionais, destas três, oito são escolhidas para serem lecionadas nesse ano. No entanto, a lecionação é para todo o curso, ou seja, não pode haver grupos de alunos a assistir, por exemplo, à unidade curricular da Uncocercose e a restante parte do curso a assistir à unidade curricular dos urnosos. Este consenso é feito pelos alunos e, em regra, apesar de quem está por fora parecer ou poder ser problemático, em regra não é problemático, porque se um aluno deseja muito uma determinada unidade curricular e essa unidade curricular não foi selecionada esse ano, tem sempre o ano seguinte, em que pode assistir a essa unidade extracurricularmente, sem custos acrescidos e existem unidades curriculares aqui que também são lecionadas noutros ciclos de estudo. Portanto, em regra, esta seleção das oito unidades curriculares opcionais não é problemática. O mestrado em parasitologia médica, em relação a outros mestrados, tem a peculiaridade ou a característica de ter dois regimes de ensino. Portanto, temos o regime presencial, que é os alunos vêm ao IHMT para assistirem às aulas teóricas e práticas, e temos o regime de ensino em B-Learning ou Blended Learning, em que metade da carga letiva é dada à distância e a restante carga letiva, então, os alunos têm que estar no IHMT para assistir às respectivas aulas. A titulação para o mestrado é a mesma, independentemente do regime de ensino que o aluno seleciona, e os alunos, independentemente também do regime de ensino, têm exatamente a mesma carga horária e são sujeitos ao mesmo tipo de avaliação. Este regime, este duplo regime de ensino foi implementado em 2019-2020, pela primeira vez, e desde então cerca de um terço a 33%, 35% dos alunos escolhe o regime em B-Learning. E como é que é o horário de lecionação? Portanto, há um desfazamento temporal dos conteúdos práticos e teóricos para os alunos de B-Learning. Assim, em relação às unidades curriculares obrigatórias e para os alunos em regime presencial, os conteúdos teóricos são sempre lecionados à terça-feira e os alunos podem estar presencialmente em sala de aula ou a assistir via Zoom, tal como nós estamos agora aqui a fazer a apresentação do mestrado pela plataforma Zoom, e os conteúdos práticos são então lecionados na semana seguinte, à segunda-feira, e sempre em sala de aula, porque é uma matéria prática, os alunos têm que exatamente, como se costuma dizer, colocar a mão na massa e executar as técnicas laboratoriais, que podem ser no laboratório, mas também podem ser no terreno ou mistas. Em relação aos alunos de B-Learning, portanto, eles durante o primeiro período e em relação às unidades curriculares até março assistem apenas em Zoom e depois complementado com exercícios e recursos pedagógicos em Moodle, das UCs obrigatórias. Portanto, eles têm um primeiro período, que vai até março, em que só é lecionado a o conteúdo teórico. Em relação aos alunos em B-Learning e para os conteúdos práticos das unidades curriculares obrigatórias, eles em março ingressam num regime presencial e intensivo, portanto, são alunos que têm aulas todos os dias da semana, a partir das nove da manhã. Os horários para os alunos em presencial, em regime presencial e para os alunos em regime de B-Learning, a parte teórica é sempre, tal como eu mencionei, às terças-feiras, entre as 13h30 e as 20h e os conteúdos práticos para os alunos em presencial é às segundas-feiras no mesmo horário. Já os alunos em regime de B-Learning e para a parte de prática das unidades curriculares reforço é o mês de março em regime intensivo. Quanto às unidades opcionais, estas para ambos os regimes são sempre dadas presencialmente, ocorrem segundas e terças-feiras, entre abril e julho, sendo que independentemente, quer estivemos nas unidades curriculares obrigatórias, quer nas opcionais, às quartas e quintas-feiras há sempre aulas tutoriais, dentro do mesmo horário, entre ali 30h, 20h. Em relação ao corpo docente, nós temos 33 docentes e temos 33 docentes de todas as unidades de ensino e investigação do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Portanto, a nossa abordagem às patologias tropicais emergentes e inteligenciadas é uma abordagem global, o que quer dizer que nós temos colegas da área da saúde pública, da área da epidemiologia, até mesmo da área da clínica. Embora, obviamente, estas valências não são particularmente, nomeadamente, a parte de, por exemplo, de assistência à população, a parte de clínica, a parte de organização de serviços de saúde. Não são áreas muito desenvolvidas, mas estão lá e os docentes destas unidades de investigação fazem parte do nosso corpo docente. O nosso corpo docente, e isto é um garante de formação, é um corpo docente bastante ativo a nível de investigação. Nós, no ano de 2021, tínhamos 25 projetos, maioritariamente, de financiamento nacional, mas ainda uma boa parcela deste financiamento internacional, que rondava cerca de 3,2 milhões de euros. E, juntamente, obviamente, com os projetos de investigação, vem também o elevado número de publicações por doutorado. Em regra, cada doutorado da Unidade de Parasitologia Médica publica 2,6 publicações por ano. E mais, às vezes, o mais importante do que o número é a qualidade. Ou seja, mais de 70% destas publicações são publicações em jornais e revistas que estão no top 25 da sua área de especialização. Portanto, as melhores revistas, aquelas que nós podemos almejar publicar. Para sustentar não só a investigação, que depois também sustenta a vossa formação e, nomeadamente, a formação dos alunos em Parasitologia Médica. Nós inaugurámos, há cerca de um ano, um insetário de alta segurança, ou seja, existem cerca de quatro instituições de género na Europa e, neste insetário de alta segurança, nós podemos trabalhar os vetores e os vetores infetados com agentes patogénicos humanos, agentes patogénicos que, alguns deles, até precisam de um nível de segurança, têm um bioazard, um nível de bioazard de nível 3, onde, por exemplo, se inclui alguns arbovírus. Mas não temos só um insetário de alta segurança e, com a última tecnologia, temos também um biobanco, onde nós temos, digamos, não só agentes patogénicos de todas as regiões onde nós trabalhamos, mas onde nós, através do qual podemos aceder às tirpes de determinados vírus ou de determinados parasitas, com os quais nós temos ligações com outros biobancos localizados em outras regiões geográficas. E também temos um hub informático que nos permite, por exemplo, fazer algo que o professor Ricardo já estava a mencionar, por exemplo, algum tratamento de ponta de bioinformática de genética populacional, quer dos agentes patogénicos, ou seja, quer dos parasitas, quer dos próprios vetores ou hospedeiros intermediários. Em relação ao nosso corpo discente, o mestrado de parasitologia médica também é um pouco diferente. Nós temos um elevado grau de internacionalização, em regra apenas de 25 a 30%, às vezes um bocadinho mais, como é o caso deste ano, dos nossos alunos são portugueses. Os restantes vêm de várias regiões, nomeadamente da região africana. Temos muitos colegas que vêm da Guiné, de Angola, de Moçambique, mas também do Brasil, portanto, essencialmente de países de expressão portuguesa. E também que o que é um bocadinho diferente das áreas das ciências, em regra nós temos quase tantos alunos do sexo feminino como do sexo masculino, portanto isto também acaba por ser um pouco popular. Quem são os nossos alunos e porquê é que eles nos procuram? Portanto, eu acho que aqui o melhor é dar voz a eles e eles tentarem explicar exatamente porquê que escolheram o mestrado em parasitologia médica. Eu escolhi estudar aqui no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, apesar de no meu país, o Brasil, contar com grandes instituições na área de parasitologia médica, porque eu sei de toda a história e de toda a importância que o Instituto de Higiene e Medicina Tropical tem ao longo dos anos nessa parte de parasitologia médica, entomologia médica e outros assuntos. Por isso que eu acabei escolhendo essa grande instituição, para que ela pudesse me ajudar a me desenvolver cada vez mais para o mercado de trabalho, não somente regional, mas também internacional. Já vi aqui no Instituto muitas coisas que a gente pode melhorar lá nos nossos laboratórios, nas nossas instituições. países, espero futuramente, quando eu voltar, poder contribuir, sim, para o desenvolvimento de muitas técnicas e outros conhecimentos diversos, partilhar isso também com os meus colegas e ver isto ter um impacto positivo na comunidade onde estou inserida e só, como pelo país. Estávamos a estudar online e agora estamos aqui já há um mês já fazendo prática e fizemos muita coisa boa e espero que, com esses conhecimentos que eu adquiri aqui, vou poder ajudar os técnicos, ou seja, de laboratório, ou os que estão no campo. Surgiu em mim aquele desejo de também juntar-me aos demais alunos deste instituto, que estão no curso de parasitologia médica, com o objetivo de reforçar os conhecimentos que já tenho sobre esta matéria de parasitologia. essa troca é muito boa porque a gente consegue crescer muito, porque o brasileiro, apesar de falar português também, há muita coisa diferente entre o Brasil e Portugal. Então, aqui eu consigo aprender como as pessoas lidam com o dia a dia, aprender a educação das pessoas e também trazer conhecimentos para eles e adquirir conhecimentos deles também. Como se sabe, há imensas doenças que neste momento são negligenciadas a nível mundial e, com este mestrado, espera-se formar grandes profissionais para que possam ter um impacto a nível de investigação e estudo destas doenças e possíveis terapêuticas e métodos de contenção destas doenças e, portanto, é isso que fazemos aqui um bocadinho, estamos a aprender para no futuro sermos nós realmente na linha da frente destas doenças e podemos impactar de uma forma relevante. Pronto, era um bocadinho isto que eu vos tinha para apresentar. Portanto, eles falaram dos diferentes aspectos, inclusive é o aspecto do bi-learning, que é importante para alguns, nomeadamente para quem vem do estrangeiro e, por vezes, tem que ficar algum tempo à espera de vistos para ingressar no mestrado. Os modos de ingresso, eu não vos vou saturar porque está tudo no site do IHMT e é muito semelhante, é em tudo semelhante aos dos nossos colegas. Talvez realçar que eu não sei se todos os mestrados fazem, em regra os nossos alunos são entrevistados todos individualmente antes de ser aceito, mas a primeira seleção é uma avaliação curricular e os documentos a entregar são exatamente os mesmos para qualquer outro mestrado do IHMT. Se tiverem dúvida, está aqui o meu e-mail, podem-me contactar diretamente, eu vou fazer o stop share. Já tens aí uma? Já tenho aqui, já tenho aqui. É assim, a candidatura em bi-learning é exatamente como a candidatura normal, só que na carta de recomendação, nós pedimos que as pessoas façam referência e que querem regime em bi-learning. De qualquer das maneiras, este aspecto é sempre salientado durante a entrevista, porque tal como eu mencionei, nós entrevistamos todos os nossos candidatos durante o processo de seleção. A pergunta é, a disciplina opcional que não é escolhida no ano letivo do aluno e é escolhida no ano seguinte, não tem custo adicional, mas a pergunta é, é avaliada essa disciplina e é considerada no diploma? A disciplina é avaliada, mas vai extra diploma. O que é que isso vos serve? Por exemplo, essa disciplina pode seguir, primeiro é uma formação complementar, não é? E vocês vão receber um diploma extra, o vosso diploma de mestrado, a dizer que frequentaram, qual foi a vossa e que tiveram aprovação e qual foi a nota de aprovação nessa disciplina. E depois, para além de fazer parte do vosso currículo, como uma disciplina extra diploma, pode servir especialmente para quem quer, no fundo, seguir a via académica ou a via de investigação e depois transita para um doutoramento, embora isto haja variações entre escolas e entre universidades, muitas vezes essas disciplinas podem ser utilizadas para fazer acreditação de competências num novo ciclo de estudos. Tens mais uma questão, Carla? Um enfermeiro que termina o curso, em que pode trabalhar? Eu assim, em que é que pode trabalhar? Pode trabalhar em toda a sua área habitual, portanto, eu não estou a perceber muito bem a pergunta, deve ser, pode, por exemplo, ter mais um papel mais ativo, não ao nível, por exemplo, da assistência hospitalar, mas ao nível da assistência laboratorial, por exemplo. Na realidade, nós temos muitos alunos que vêm de áreas endémicas, em que eles, além de fazer a assistência hospitalar aos doentes internados e também a pacientes externos, têm que trabalhar na parte laboratorial, portanto, na identificação de agentes patogénicos, muitos deles parasitas, como é óbvio. Não sei se respondi à pergunta. Terminando o curso, o aluno sai com a graduação em parasitologia médica, ok? Eu mesmo sou doutorada em ciências biomédicas, parasitologia médica, mas sou entomologista. O entomologista forma-se depois, dependendo da área de onde escolhe a tese, não é? Obviamente, porque as teses, o ano de tese, portanto, eu mostrei-vos o ano curricular, depois temos um ano para teses, e a tese pode ser numa das três grandes áreas, pode ser na elmintologia, na protozologia e na entomologia. Obviamente que quem faz a tese em entomologia fica, de alguma maneira, vinculado a uma especialização mais direcionada para a entomologia. Nós, na realidade, não existe, ainda não existe, um mestrado em entomologia. Nós vamos iniciar um mestrado em entomologia, provavelmente, para o próximo ano letivo, mas que nem se chama diretamente entomologia. É biologia e controle de vetores. Isto tudo para dizer que nem eu só sou verdadeiramente entomologista devido à minha atividade, não devido ao meu grau. Então, qualquer questão que tenham, contactem a professora Carla Sousa, ou outro tipo de questões, contactem a divisão académica. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada, professora Carla. Obrigada pela oportunidade. Eu convido todos os presentes a assistirem ao dia aberto, para além dos webinários, portanto, há várias atividades que vocês podem ter acesso através do link do dia aberto, assistam a tudo aquilo que nós vos apresentamos. Obrigada. E a próxima apresentação do mestrado é ao meio-dia e meia. Obrigada.